olá pessoal tudo bem é frio né vou mostrar pra vocês eu tenho que sair mostrar pra vocês lá fora então colocar a touca mais forte segura aqui pra mim tô mostrando vocês vão ver como é que tá lá fora essa touca é mais um bandido né vamos lá vamos roubar aquela casa lá e aí estamos aqui um pouco de neve hoje estão aí e a neve tá indo é gostoso né estou no quente aí você está pra vocês verem aqui tá com a luva esse aqui deixa os dedinhos pra fora fica legal para segurar o celular né pra vocês verem aqui atrás ó é é bonitinho é mas tem que sair tem que até o mercado olha aí como é que vai andar aqui o chãozão tudo com neve daqui a pouco tem que proteger o lábio rosto quem tá aqui que frio é friozinho gostoso né olha aqui ó pena que fechou esse restaurante aqui o uno ó esse restaurante era legal vamos brincar aqui vamos brincar aqui vamos brincar aqui vamos puxar a mão aqui cadê minha mão aqui pra ver se eu tava com vontade de jogar isso aqui na cabeça da minha esposa ai que maldade ainda tô com vontade de jogar essa cabeça da minha esposa vamos proteger aqui vou só passar perto pra ela ficar só pra ficar com maldade deixa eu tô cheio meu pé aqui também na vamos virar a câmera pra vocês poderem ver aqui melhor pra vocês verem se eu virar a câmera né meu dedo já tá congelando aí então um pouquinho de neve caindo fica bonito né os dedos já estão congelando aqui eles limpam a calçada sempre que acabou a neve já saem limpando a calçada tem que ser rápido e não importa a hora eles têm que limpar porque se alguém se machuca na sua calçada e você não tirou a neve você vai ser processado então tire a neve rápido vamos sentar ali naquele banquinho e trocar uma ideia não não vou sentar no banquinho pra trocar uma idéia não mas tô com vontade até lá eu tô pronto já fiz minha bagunça aqui vamos sair daqui antes que eu me machuque ou escorrego nessa neve aí já fiz palhaçada lá no no banquinho nem precisa de geladeira pra gelar cerveja não eu não precisa não aliás até faça uma brincadeira que eu abro a geladeira para esquentar um pouco ambiente ali ó tem uma rampinha boba quase nada e eu vejo os carros escorregando ali sempre tentam subir ó não é uma subida forte você imagina uma subida forte né aí o carro tenta subir e escorrega aí eu tenho que tomar cuidado aqui também que a neve ela é bonitinha macia agora mas depois que ela fica mais forte cara escorrega pra caramba e eles misturam com sal olha que caca que fica aqui ó eu tenho que usar um sapato a prova d'água olha aqui ó da missão então a água vai misturando aqui ó vai virando uma caca fica água com sal e gelo e aí tem que ser um sapato a prova d'água né tanto pela neve que cai quanto você não vi que era uma poça lá fui pisar ainda bem que o sapato é a prova prova d'água senão e aí aquilo vai endurecer e vai virar uma um tabletão de gelo aí escorrega pra caramba não sei porque a conexão tá ruim aqui é o shopping aqui é o departamento de polícia olha o quanto nevou ó deve ter o que umas três polegadas é o que eu falaram que é de nevar de três a cinco então de três a cinco de neve ó tá programado eu preciso clarear um pouquinho o meu vídeo aqui manda um ventinho fresco pra gente botinhão aqui tá um calor é gliciane aqui geladinho geladinho então o chão escorrega tem que tomar cuidado porque o chão escorrega né aí eles limpam olha aqui cada empresa cada ok ó as empresas limpam porque se você escorregar aqui na calçada deles é problema então ele sai limpando ó esse aqui tá limpando um pouco da rua olha lá vamos lá pra cima e a neve vocês conseguem ver a neve caindo aí não sei se vocês conseguem ver que tá caindo a neve ainda porque a qualidade às vezes não é tão boa cuidado pro meu igual aí rapaz ele tá limpando a entradinha ali ó você tá piorando aí bicho sai daí então olha aqui ó pessoal esse aqui deve ser o pessoal do departamento de polícia e ou você contrata a gente né o landscape gente que você contrata tem serviço temporário já viu nos filmes que eles param com o carro sem desistir eles param falar hoje tem lugar pra limpar em tal lugar quem vem você 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 chamam a galera assim ainda funciona aqui ainda chama landscape trabalho temporário pra tirar neve pra cortar grama pra tirar folhagem olha como escorrega gente então eu tô com um sapato próprio pra isso mas mesmo assim é perigoso aqui eles tão limpando pra não escorregar na calçada deles né esses caras devem ser da polícia não falei ó olha ó o que é? olá o que é? é frio né? é frio né? é frio né? é frio mas é lindo aqui então olha aqui aqui é a entradinha da biblioteca aqui tem uma rua outra coisa você não sabe onde tá mais a calçada você não sabe se tem um buraco até pra andar você vai andar na neve e fala vou fazer uma graça ali você não sabe se tem uma pedra tem um buraco o que que tem né? aqui é a biblioteca vou parar aqui um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver os flocos de neve caindo não sei se conseguem ver a qualidade do vídeo não sei se mostra olha aqui ó de 3 a 5 polegadas vou levar esse pedacinho aqui quem falou que tá calor aí aí eu acho que apertei o botão acho que apertei o botão errado aqui desligou né? bom dia Rodrigo tava mostrando pra vocês aqui um pouquinho da neve já que tem que sair mesmo neve é bonitinha né? é lógico é frio é frio eu tô com uma roupa aqui um pouquinho mais calibrada né? vou mostrar pra vocês aqui que eu tô ainda todo com roupa aqui pra olha lá parece um bandido não parece? ah olha lá vamos passear aqui um pouquinho ao relógio da biblioteca aqui ai não dá vontade de entrar lá no meio tacar o pé nesse negócio aqui vem a câmera de novo aqui porque você não quer ficar olhando né? Virar aqui a câmera Aê E olha a caca que fica no chão, gente A neve ainda está macia Daqui a pouco ela vai virar um Um blocão Aqui está em construção Vamos aproveitar o piu-piu-piu aqui Vamos atravessar Será que minha boca já está ficando velada O lábio começa a ficar O que que é? Toma uma vodka para esquentar um pouco Assim, qualquer coisa que esquenta Olha, olha Poça d'água Então você vai pisar aqui Gente Poça d'água com neve Olha, poça d'água, neve Opa, aqui está mais firme É Caramba Ainda bem que a bota é Olha como é que ficou É a prova d'água Senão Você imagina Com neve Se esse gelo entra no meu pé E fica lá água gelada no meu pé Complica a vida, né? Então vamos lá Na avenida principal Não adianta pegar carro Para andar dois quartelões Era muito, muito Também andar a pé É neve Vai falar Deixa eu ir lá Olha aqui que bacana Vamos tentar ir lá Ah, eu vou tentar ir lá Eu vou Tentar ir lá Aqui, ó No Holocausto Garden Eles fizeram aqui Aqui, ó Garden of Remembrance É um É um Ah, esposa Quer tirar foto Antes de eu pisar ali Porque Não vai ficar bonito Com meus pezinhos ali Então vai, Dé Tira uma foto minha Aqui Tira uma foto minha Aqui Aí, tirou? Olha que bonito, gente Os meus pés ficaram tudo ali Tá tão bonitinho Quem vai tirar foto Depois vem Olha o degrau Olha o degrau Você não sabe onde está ali exatamente Então cuidado para descer Tá tão bonitinho, ó Para tirar foto Ainda bem que minha esposa falou Sai da lei Deixa eu tirar antes Me deu um tapa na orelha Eu saí Tava bonito Aí eu fui lá Não ficou tão bonito Mas vai levar de novo Aqui a rua Como é que ficou Aí o sapato ficou cheio de neve Olha como é que fica É bonito, né, gente É legal, né Frio pra caramba Mas é legal O lábio começou a esfriar Eu tenho aqui Já deixei de jeito Isso aqui, né Que eu já sempre mostro pra vocês Aqui, ó Hot hands Você tira do plástico E em contato com o ar Ele começa a aquecer E fica mais de 10 horas Ele tá falando 10 horas Mas fica mais Mais de 10 horas quente O negócio fica quente A noite toda Então pra você sair assim Tá friozão O dedo ficou gelado Tal mão tá gelada Abre Põe um em cada mão Nos bolsos E vai esquentando Às vezes eu coloco Tá na garganta Ou na orelha Que cheia pra caramba Dá uma aliviada, viu Macy's aí do lado É, aqui é o shopping O shopping chama galeria Mas em inglês Deve ser galeria E fica muito mais chique Falar galeria, né Do que galeria Aqui é a caixa de correio, ó United States Postal Service Alguém tá levando Tá mandando gelo Pelo correio, ó Eu acho que vai derreter Antes de chegar É, engraçadinho Collection Times A hora que eles vêm coletar Aqui é o jornal De Westchester Republican Stand Up Experto, olha aí Aqui, ó Olha o jornal, Botinhão Vamos catar tudo Pra quê? Né? Se quiser o jornal Pega aí Leva, lê De graça Pronto Vou tirar aqui Pro jornal não ficar com frio Durante a noite Pronto Free Não precisa pegar tudo Levar Não tem necessidade Tem alguém assistindo? Você tá fazendo carnaval Tem alguém assistindo? Tem? Você tá fazendo carnaval aí Galera É carnaval É carnaval aí Calor pra caramba, né? Aqui neve Hoje, amanhã Segunda Mas deve ter muito brasileiro Que vim pra Nova York Pra carnaval, né? Tem brasileiro que vim pra Nova York Pra carnaval? Deve ter Tem um monte Olha o carro de polícia ali Como é que ficou, ó Vamos ver o carro de polícia Olha como é que tá O carro de polícia De Westchester County Olha lá como é que ficou Então é o carro de polícia Epa, virei a câmera sem querer Deixa eu ver o que eu faço aqui de errado Porque às vezes eu viro a câmera Peraí que eu vou tentar voltar ela Mostrar pra vocês o carro de polícia Aí Olha o carro de polícia Como é que tá Tem um outro carro atrás também de polícia Como é que eu sei? Só por causa da Da luz ali, né? Aliás, muitos carros aqui São descaracterizados Aí você não sabe Que é carro de polícia Aí tá do seu lado De repente ele liga um monte de luz Eles tem um monte de luz azul E vermelha Eu já vi assim Tá do meu lado É um carro comum Aí O cara acende um monte de luz E sai que nem um louco Descansando com a família Ah, boa Descansar um pouquinho, né? Época de carnaval Eu também ficaria em casa Carnaval sempre pulo o carnaval, né? Eu pulo A coisa que eu não faço É sair pro carnaval Olha aí Então o carro de polícia Ficou um pouco Olha lá o carro de polícia Que eu falei, ó As luzes ali Como acende tudo Que nem louco Dá pra vocês verem? Esse é um carro ainda De polícia Mas se não é um carro É um disfarçado, né? Um descaracterizado Aí acende mais forte ainda E aí você freia Em cima desse gelo aqui, ó Você imagina frear Nesse gelo, né? Vamos esperar abrir ali o farol Mas ficou legal O carro de polícia ali, né? Completamente Escuro Vamos passar ali, ó E até que não levou tanto Oi? Melhor na outra Passar a calçada Não, quero passar ali Ali é que vai ser mais legal Aí Já era pra alguém ter limpo Essa calçada Olha como é que tá aqui, ó Aí não limparam Isso escorrega pra caramba Aí Olha aqui, ó Essa calçada era pra tá limpa Alguém Ou a administração do prédio aqui Ou do Do lugar aqui Precisavam ter tirado Quantos graus? Hoje até que não tá muito, não Deve tá um menos Sei lá, um menos 3, menos 4 Não tá muito, não Já vi mais frio Até que minha mão tá aguentando Ó, eu tô com aquela luvinha aqui Com os dedos pra fora Pra poder gravar tudo Até que não tá tão absurdo Mas olha a caca que tá ficando isso aqui E como eu disse, nevou pouco, né? Nevou de 3 a 5 polegadas Que era o esperado Não é nada absurdo Mas tem mais neve pra hoje Domingo, segunda Tá programado aí mais neve Então isso aqui ainda vai Aumentar um pouco mais Aqui, ó O gelo vai ficando É... Batido, né? Que aí é fácil de escorregar É pessoas mais velhas também Olha aqui, ó É bem perigoso escorregar Ó, essa pessoa fez certinho Limpou a frente da loja dela, ó Aqui, o que que é a... A Dunkin' Donuts Vamos sair um pouquinho do gelo Vem um pouquinho mais pra cá Olha o cara dando multa, ó Esse é o cara da multa, ó Você colocou o carro aí Olha lá, ele vai ver aqui o parquímetro Que eu não tô nem vendo Olha lá Agora sim Olha lá, zero, zero Porque não tem carro aqui Não tem carro aqui Tem duas vagas Mas o cara tá dando multa Nessa neve É, não sei por que que não limparam Olha como é que ficou aqui, ó Algumas lojas limparam Que nem aqui, o Gaúcho Burger Deve ter jogado sal Alguma coisa assim Ficou legal Ó, tem sal Por isso Então você joga sal O gelo Dissemina, né Ele derrete mais rápido Olha como é que tá isso aqui Bonitinho andar aqui, né Meio escorrega Mas é legal, ó É bonito E ainda bem que caiu pouca neve Aí você imagina de manhã Você tem que tirar neve de cima do carro Tem que pegar pá e abrir o caminho Pra tirar seu carro É... Bonitinho no começo, né? Mas imagina todo dia Nevou, você tem que acordar Você tem que acordar seis horas da manhã E ir lá tirar neve Olha o carro que tira neve ali, ó Que abre caminho Aquela pá na frente Vocês estão vendo? Ele passa com essa pá Ele passa jogando sal Atrás E na frente Ele vai abrindo caminho com a pá, ó Esse é do trânsito mesmo É... Mas tem algumas pessoas que A prefeitura contrata Tem alguns carros, então, que a prefeitura contrata Você tem uma caminhonete Você fala Ah, vou ganhar grana Aí você põe a pá na frente Eles te contratam Fala Faz tal rua Tem muita rua, né? Faz tal rua Você entra pro seu caminhonete lá E dá uma limpada E a neve continua Aproveitar, ó Piu-piu aqui É legal que você vê O sinal aberto Você passa e acabou O carro que espere você Isso é muito legal O carro que espere Aproveitar o caminhozinho Que alguém já fez aqui Abrir mais esse caminho aqui Abrir mais esse caminho Aí Abrir um pouquinho mais essa passagem aí Pra pessoas mais velhas Bom é o dia O que que é? Bom é o dia do chuveiro Do chuveiro estraga Ah, sim Você gosta de frio? Queria ver umas brincadeiras na internet Gosta de frio? Tomara que o seu chuveiro queime Aí você vai ver só Aqui tem o... Esse problema vai ser O que é o antigo Que chama de colaberto Sei lá Uma coisa assim O pessoal mergulha No lago São gelado Ah é Tem uma atividade aqui Chama planche Você pegar e sair Sem roupa especial Só de... De sunga E entrar num lago gelado Eu queria filmar isso Onde vai ser isso aí? Lá filmar os caras Isso é macho mesmo O cara sair de... De sunga Só calção Quente E entrar no lago gelado E voltar Coisa de maluco, né? Mas deve ser engraçado Eu não vou fazer isso aí Mas deve ser engraçado Olha aqui, ó Calçada bem melhor Aqui limpar O Chase O Chase mandou limpar Aqui Abre caminho Ó, nós vamos lá no restaurante O restaurante Num barzinho brasileiro Tomar um café lá no Araras Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos lá no Araras Vamos tomar um café? Então vamos O Araras é um... Um barzinho brasileiro Aqui em Westchester Nós vamos lá tomar um café Quem falou aqui? É, Rodrigo Eu acho que o... Ih, aí eu inverti a câmera de novo Preciso aprender como é que eu faço isso Inverter a câmera Porque eu inverto sem querer Deve ter um jeito Aí Preciso aprender o que eu fiz aqui Que inverte a câmera Até pra... Olha que caca que fica aqui, ó Vamos esperar o piu-piu ali Piu-piu-piu E a gente vai Aqui quebraram um monte de loja Vamos fazer uma grande loja aqui Ó, olha que caca que tá isso aqui Eita que eu tô pisando aqui, ó Que caca que tá isso aqui Aí Freia aí, meu amigo Porque aqui o cara freia na neve O carro pode escorregar São tudo carro 4x4 Esse carro tem esse carro bom pra caramba, né? Olha os carros bonitos, grandão Mas se eu não tenho um pneu pra neve Ou não tenho um carro 4x4 Às vezes você freia e ele não freia Vamos sentar aqui um pouquinho Vamos sentar aqui um pouquinho no banquinho Quer sentar? Não, ela não quer Minha esposa falou que não quer sentar aqui Ó, o Lazy Boys Cadê o Lazy Boys? Tô aqui Não Cadê o Lazy Boys? Aqui mais pra frente Lazy Boys é legal Aqui, ó Lazy Boys é um barzinho, saloon Lazy Boy O Lazy Boy, Lazy é preguiçoso, né? Então aí é gostoso Tem um franguinho aí que é muito bom Essa loja de música, gente De instrumento musical Ela é enorme Começa aqui, ó Vai até lá dentro São dois grandes galpões Cheio de coisa de som De guitarra, instrumento musical É enorme essa loja Some Ask Music Store A loja é muito legal Vamos lá então na Araras Tomar um café quente Araras então O que eu tava falando É um Um bar Um bar Não é bar Como é que pode se chamar, André? É um Comerciaria Um barzinho Café É um café Pronto O Araras é um café Vende algumas tranqueirinhas E coisas brasileiras Deli, né? Deli, é Mas lá pro Brasil seria um café Um mercadinho Merceariazinha Mas é mais pra um café De brasileiras Mas vamos lá Falar um oi pra elas, vai Vamos falar um oi Para as brasileiras Aí o cara abre a porta E sai na neve Ainda bem que como eu falei Nevou pouco, né? Então vamos lá na Araras Tomar um café E encher o saco delas Elas são legais Vamos lá zoar com elas Vou até falar Estou ao vivo, tá vendo? Elas entram ao vivo sempre também, né? Para mostrar aqui a neve e tal Eu vou encher o saco delas Westchester Republican County Committee É um comitê eleitoral Do... Quem é? Real State Mas não sei Do Douglas Ah, do Douglas Ah, vou votar no Douglas Não, sei lá quem que é o Douglas Ali, ó É o... Fire Department Que é o... Fire Department É o... É... Caramba Bombeiros Olha lá Estão saindo Aí já vão parar aqui O trânsito O trânsito vai ter que parar Olha lá Vão sair dois carros Vamos lá E a neve caindo E eles tem que trabalhar, né? Vai lá Vai ligar a sirene ou... Ou vai só arrumar o carro? Já vão fechar o semáforo para eles Ui, ó Vai pegar ali em cima Passa por pouco a escada ali, ó Do teto, hein? Se encher um pouco mais o pneu Pega a escada ali Não, tá só saindo Não é nada Graças a Deus Não é uma urgência Ou por enquanto não ligou O outro tá saindo junto Não, fazer amizade com os gringos não é fácil não Eles não são muito de conversar Mas é engraçado que se você pegar e falar com eles Aí você der um bom dia Aí eles, ah, tudo bem, bom dia e tal Mas eles são fechadões Eles não querem incomodar Então eles são bem fechados Não são muito de trocar ideia, não Não é que nem o brasileiro, né? Já sai trocando ideia Cinco minutos já tá chamando Passa em casa Vamos tomar um café Fica marcando que não vai marcar, né? Ah, na hora a gente se fala Tá, ó, vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar Ninguém marca, né? Mas eles aqui Se você falar Vamos marcar É, vamos marcar mesmo E eles não chamam pra sua casa, né? É muito raro O americano falar Vai lá em casa É Você chegar nesse nível aí De vai lá em casa É É altíssimo Você tá com muita confiança Mas eles não são muito De conversar, não Mas também não podemos Estereotipar, né? Todos eles são maus Minha própria família falou assim Ah, americano é chato Eles são grosseiros Eles são rudes São maus Não Também não é assim, né? Eles só simplesmente Ficam na dele Cada povo tem o seu grau De De ser chegado, né? Fui Pode passar pra conhecer o MCI Tá O indiano, por exemplo Que eu sirvi na Índia Já é ao contrário O cara gruda em você Que ele parece ser o seu melhor amigo Desde a infância Às vezes enche o saco Ele quer tirar foto com você Você tá tirando foto de alguém Ele quer entrar junto na foto Você nunca viu o cara Ele quer ficar junto Ele quer Vamos junto A gente vai conversando Falou Até desconfia, né? Como assim? Ah, vamos Eu te mostro tal lugar Falei Nunca te vi, bicho Então eles são Muito Amigáveis Até enche o saco Isso que eu te ligando sempre E aí? Vamos trocar uma ideia Um dia eu me chamo Pra representar Uma Empresa De software médico Eu falei Caramba, a gente nem se conhece direito Ah, eu preciso de alguém no Brasil Que represente essa Acho que era um software de gestão Pra consultórios Pra hospitais Eu falei Ô, pera, pera Eu não sei que software que é esse Você tá louco Mas foi engraçado, né? Nem sei o que ele tava falando Aqui a neve ainda tão Ainda caindo Tem mais três dias ainda pra nevar Isso aqui ainda vai ficar mais forte É, então O americano tava falando, né? Rodrigo Não é assim Mas não são maus também, né? Vamos dizer também que eles são tudo Acho que eles são assim mais fechados Eles não são muito Que tá trocando ideia E os caras Tá saindo, ó Jogando sal, ó Tá vendo o sal ali atrás? Ele não tá jogando, né? Não tá caindo Começa a cair ali embaixo Só caiu um pouco Pra você que ele ia jogar sal Mas Eles tem que jogar sal Pra dar uma aliviada Olha, até que não tá tão frio Quanto eu esperava, viu? É, mas não tá assim Quando o vento, tá pior Mas não tá assim friozão Os dedos ainda tão Aqui, ó Ele tem uma capinha aqui, ó Aqui atrás Você cobre Aí você Tira do dedo Pra ficar mais fácil É, quando bate o vento Aí o rosto já Eu tenho hot hands aqui Se você quiser Eu tô com ele no rosto Eu tô com ele no rosto Aqui, ó Ontem eu coloquei aqui Nessa dobrinha do Aqui na orelha Coloquei um aqui Aí a orelha ficou quentinha Aí coloquei a mão no bolso E a orelha deu uma esquentadinha Falei Que gostoso Quando você quiser hot hands Tem aqui Seria hot ears, né? Pra você colocar na orelha Danha, tira ali Senta ali pra tirar uma foto sua Senta ali um pouquinho É só sentar no banco um pouquinho Aqui, ó Eu tiro uma foto linda sua Sentada aqui Não, vamos lá Que eu vou tomar um café Mas na volta eu sento aí Pra tirar uma foto Questões culturais Temos que respeitar Sim, sim Muito legal esses vídeos Obrigado, Claudio Mas vocês conheceram um pouquinho Pra ver, né? Vê lá Falar assim Caramba, aqui tá calor E lá tá um frio Vamos chutar isso aqui Ah, eu vou, eu vou Olha aí O carro empurrou O carrinho, né? Eu vou chutar Vou chutar Vou chutar Vou chutar Vou ter umas flores de criança Ah Olha o carrinho aí Cuidado aí pro homem Vamos lá no café, então No Araras Ah, garganta Tá geladinho, né? Pô, o sapato ele é a prova da água, né? Lógico Mas quando eu fio o pé na neve lá Agora ficou gelado Não impede dele ficar gelado, né? Não entra água Mas gelado fica Ó, um pontinho de ônibus aqui Aí eu fio o pé na No gelo ali Deu uma esfriadinha Vamos esperar abrir o semáforo O Araras tá ali na frente Essa aqui é a Old Mamaronek Então, porque continua ali Por ali, a antiga E a nova, sabe? E a nova virou ali pra lá Então nós temos uma furcação Old Mamaronek Mamaronek Pra nova no Mamaronek Aqui é um negócio de De enfermeiras Alguma coisa É É só um tipo Uma assistência, né? Visit nurse service no USS Serviço de enfermeiras Nurse service Vamos atravessar no semáforo Que é mais Que é mais bonitinho, né? Fazer a coisa direito Apesar que tem tão pouco carro Na rua hoje Por causa da neve Mas Não vamos fazer graça No país dos outros, né? Se atravessa e acontece alguma coisa O cara fala Você tava onde, né? É, eu atravessei no meio da rua Porque eu achei que tudo bem Então Que eles tem muito negócio do seu direito Ó, mas tá vermelhinho Mas tô passando no vermelho Ó, não façam isso em casa Tá vermelho Vamos lá no Araras Tomar um café quente Ou um chocolate Tudo branco aí? Tudo branco, né? Tudo branquinho? Tudo branquinho Asap Mortgage Corporation Mortgage Mortgage Ó, tá aberto Grande Grande Uh, aqui bateu o vento Aí se bate o vento Conflita um pouco mais Ô, a orelha Gelou É, bateu o vento Ferrou, né? Ah, aqui, ó Você que desce do carro E põe gasolina, viu? Ninguém põe pra você, não Raramente Tem alguns lugares que põe, eu sei Mas raramente Muito raro Eu peguei alguns lugares em New Jersey Mas aqui você desce Põe gasolina e paga Cômodo pro dono do posto, né? Faz nada Accounting Tax of USA Boost Mobile É uma empresa de telefone De celular Que é cartão pra celular Bom dia Você está em qual cidade? O lugar aqui chama Westchester County É o condado de Westchester A meia hora de Manhattan Pegando o trem Mas o nome da cidadezinha aqui É White Plants Ou planícies brancas Por causa da neve Névoa Que hora que tem névoa Fica tudo branco Chegamos aqui Está aqui no Araras Vamos ver Está cheio de gente Hello 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 Can I speak in Portuguese here? Yes Nós estamos no Araras Eu estou ao vivo Você está ao vivo? Eu estou ao vivo Oh my God Está ao vivo Olá, olá Aqui a gente pode falar em português Temos um cafezinho Eu gosto de vir aqui Porque eu tomo um cafezinho E tem muito produto brasileiro Meu óculos Meu óculos já ficou tudo branco Araras Quem estiver em White Plants Pode vir aqui Não pode? Claro Claro Pode vir aqui Vem para cá Por favor Vem para cá Lá está no que pode vir Vem com Araras Olha aqui galera Olha o que tem aqui Tem pão de queijo Tem pastel Tem coxinha Tem um monte de coisa Eles sempre entram ao vivo Assiste eles sempre 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 Eles sempre entram ao vivo Aqui para mostrar um pouquinho O café Não vou filmar as pessoas Para não ser deselegante Muito produto aqui Muito produto brasileiro Maisena Só coco Olha aqui Os biscoitos Muita gente fala no português Que é muito legal A gente só vê o pessoal Falando português de novo O que vocês escreveram aqui para mim? Eu estou no Araras Eu não consigo voltar o texto aqui Aqui consegui Botinha, botinha Será que está frio? Está um pouquinho Por que isso? Meu óculos ficou tudo embaçado Porque eu entrei do frio para o calor Ele fica branco Americanos Não gostam de tomar Banho Não, americano toma banho A gente toma banho demais Bom dia Botimédias Show Obrigado por compartilhar Eu acho legal mostrar para vocês Um pouquinho da vida aqui Olha o pão de queijo Está aqui todo mundo falando Português Português aqui Então nós estamos na Araras Café As meninas da Araras São muito legais Todo mundo falando português Vou pedir um café aqui Deixa eu tirar Estou com isso aqui Estou com luva E aqui está quente Esse é um problema Você sai Vamos colocar eu aqui ao vivo Meu cabelo deve estar zoado Ficou tudo amassado por causa da topa Você sai Está muito frio Aí você entra Está muito quente Então eu já estou tirando um pouco aqui a roupa Porque aqui dentro eu estou me sentindo O óculos embaçou Aqui dentro Muito frio Lá fora Muito frio Mas olha aí Nós estamos então No Araras Vem para cá Se estiver em Se estiver em Se estiver em Manhattan Pega um trem Vem Estou brincando Mas se vocês quiserem pegar um trem Vem aqui meia hora Vem para cá Vocês vêm para o Araras Olha E toma um café O que você está tomando? Café É muito grande? O café Eu acho que é só um gole do seu Você só vai tomar um café inteiro Não sei se eu quero um café inteiro Eu quero encher o saco Só isso Então eu vim para cá Encher o saco Vamos virar a câmera de novo aqui Então eu vou tomar um cafezinho com a esposa Vamos lá esposa Vamos lá para o canto Porque tem Guaraná Tem um monte de coisa Vamos sentar aqui Olha lá né Vou colocar minhas coisas para cá Olha quanta coisa que tem aqui na Araras É isso aí pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Olha lá Você é do New York Times É isso aí E a hora que eu for voltar Eu vou tomar um café Aí eu mostro para vocês Mais um pouco Tá? E o outro? Aqui ó Aqui dentro quente pra caramba Eu estou tirando a blusa tudo Quando eu voltar a gente filma de novo Lá fora O frio Abração Daqui a pouco eu volto Só tomar um café Vamos ficar parados que nem bobos né Sem falar nada E aí Eu morei em Um ano Em River Massachusetts Ah um pouco mais longe daqui Não deu sorte Só conheci pessoas querendo se aproveitar É Brasileiros e americanos É É o ser humano né Acabei voltando para o Brasil Porém tenho saudades dessa vida Depois tem escrito ver mais Depois eu leio mais Escrevo para vocês Até mais pessoal Daqui a pouco eu filmo É só tomar um café E eu saio Até mais gente